O ano era 1933, chega aos ouvidos de Lampião através de um coiteiro que o tenente Santinho estava matando muitos inocentes, qualquer um que ele julgasse ter uma mínima ligação com o cangaço, na cabeça do militar assassino, este seria coiteiro de Lampião, Santinho tinha tirado a vida de uma freira, muito amiga de Padre Cícero, a freira Sebastiana Guiar de Moura, então Lampião ficou irado, disse que a prioridade agora era acabar com o tenente Santinho, agora vou te contar um pouco da história desse capeta em forma de gente, tenente Ladislau Reis de Souza era mais perverso do que Lampião e Corisco juntos, Gato Zé Baiano e Sabino das Amóboras foram fichinhas diante das perversidades do tenente, talvez tenha sido nessa época que começou a ser usado a expressão, o cancão vai piar, o suplício do cangaceiro baliza, em dias quentes quando o astro rei, sem dó nem piedade, queima as terras sertanejas, os animais e aves da caatinga procuram refugiarem-se do calor, o cangaceiro conhecido pela alcunha de baliza, que na verdade tratava-se de Venceslau Xavier, junto com sua companheira Antônia Maria, em princípios de 1933, estes estavam à beira de um barreiro, mais ou menos ao meio dia, do dia 19 de março daquele ano, ali juntinhos conversando no ar fresco da mata, naquele silêncio onde só se ouvia o cantar dos pássaros, não notaram a aproximação da volante que os cercaram, tratava-se da volante comandada pelo cabo Justiniano, os soldados volantes os cercaram e dão ordens de prisão, após serem amarrados o casal de cangaceiros é levado para um povoado próximo, ficando presos naquela localidade, servindo de atração para aqueles com maior curiosidade em conhecer o cangaceiro de perto, como que fossem um bicho ou coisa do outro mundo, esqueciam que eram gente igual a todos, menos seus atos, isso os fazia diferente, também não pensavam que ninguém se torna cangaceiro porque quer, viraram cangaceiros aqueles que se sentiam desprotegidos pela lei e perseguidos pela polícia, essa era uma das razões de se tornar cangaceiro, entre outras depois de vários dias detidos naquele pequeno povoado, vem a ordem para que o cabo escolte o prisioneiro para a cidade de Santo Antônio da Glória, o cabo manda que entre em forma seu pequeno contingente e seguem em cortejo, com um prisioneiro entre duas fileiras humanas, rumo a localidade designada, a mulher de baliza foi solta, não se tinha provas que esta cometeu crime, se esta disse que não sabia que seu companheiro era cangaceiro e não havia processo contra ela, naquela região havia um comandante de volante chamado Ladislau Reis, que tinha fama propagada por toda a ribeira, as atrocidades comandadas pelo tenente foram tantas que mesmo diante de tão horrendas histórias, o sertanejo sem nunca perder a inspiração, dão-lhe o apelido de Tenente Santinho, quando algum lavrador sabia que o Tenente Santinho estava por perto, não tinha uma só alma que não ficasse apreensiva, pois a fama do tal de Tenente Santinho era que o homem tinha parte com coisa ruim, o dito comandante era mais perverso do que Lampião e Corisco juntos, Gato, Zé Baiano e Sabino foram fichinhas diante da perversidade do Tenente, que ironicamente era chamado de Santinho, pelas estradas tortuosas do longo caminho, o cabo e seus homens e o prisioneiro, a certa altura, encontra-se com a volante que estava de passagem por aquela várzea, e era justamente a volante comandada pelo Tenente Santinho, tendo a patente superior a do cabo, o tenente ordena que seja lhe entregue a guarda do prisioneiro, o cabo tremendo mais do que vara verde, entrega o prisioneiro ao militar de patente superior, Ladislau, o Santinho, diz que vai levar o prisioneiro para a cidade designada pela ordem descrita, e que o cabo poderia retornar para a sua cidade com seus comandados, depois de assumir a custódia do prisioneiro e ver o cabo e sua tropa sumir na estrada, o Tenente Santinho imediatamente ordena seus homens que começassem a dar um trato no cangaceiro Baliza, a sessão de tortura inicia-se ali mesmo, o cacete come solto, de tal forma que o cangaceiro desmaiou de tanta pancada, por horas a mando de Santinho, os soldados da volante aplicam inimagináveis atos torturantes naquele corpo, jogavam água para o cabo acordar e tomem mais surra e as petadas, o cabo Baliza parecia mais uma peneira de tantas perpurações de pontas de punhais e peixeiras, e segue aquela sessão horrível aplicada em Wenceslau Xavier, o agora quase defunto, era muita crueldade, poderiam matá-lo, mas o Tenente queria vê-lo sofrer, mais tarde se confirmou a psicopatia de Santinho, realmente eram satanás na terra, em determinado momento os soldados do Tenente Santinho, acatando suas ordens, amarram o cangaceiro quase sem vida em uma árvore, o laço da corda de fibras de sisal, é colocado na altura dos joelhos do cangaceiro, arrastando-o como se arrasta um tronco de madeira, e amarram-no de cabeça para baixo, num galho de uma árvore próxima, após o cangaceiro estar dependurado, é colocado pedaços de madeira, bem perto da sua cabeça, uma fogueira estava arrumada, antes de morrer, baliza criou forças e disse umas poucas palavras, Santinho, logo logo, tu vai estar no fogo dos infernos, esse fogo aqui é brisa, perto do fogo que vai te consumir, seu demônio. Santinho, Santinho pega a binga e chega fogo na madeira, o prisioneiro se debate, gira para um lado, depois para o outro, contorcendo-se feito uma cobra na areia quente, na tentativa inútil de se esquivar das chamas que consumiam seu corpo. No princípio, ouvem-se gritos horripilantes do cangaceiro baliza, acompanhado do odor de cabelos chamuscados, mais um minuto e baliza está morto. Santinho não deixa nem o fogo apagar-se totalmente, puxa da bainha seu flacão e separa a cabeça do pescoço do cabra cangaceiro, chamuscado e queimado. Deixando o corpo naquela posição, o tenente Ladislau leva seu troféu macabro para Santo Antônio da Glória e lá o mostra à população, exibindo com orgulho e satisfação o produto de seu ato de selvageria. Histórias horripilantes iguais a essa, tem muitas, de autoria do pior tenente que pisou o sertão nordestino. E continuando com a notícia de que o tenente Santinho tinha eliminado uma freira, isso porque ela teria dito que todos os seres humanos são filhos de Deus, e isso incluía os cangaceiros, e que se se arrependerem de seus pecados, poderiam ser salvos do fogo do inferno. Realmente, só um doente mental, psicopata de último grau, faria o que Santinho fez. Lampião estava inconsolável, talvez não por ter Santinho matado uma religiosa, mas a melhor amiga de Padre Cícero. Lampião amava muito o Padre Cícero, tinha por este padre o maior respeito e estima. Então, Lampião chama seu estado maior, entre eles é Sereno, Luiz Pedro e Lavareda, cabeças pensantes do bando, e começam a traçar um plano para executar o tenente Santinho. Lampião já tinha tentado antes, mas sem sucesso, mas dessa vez tinha um plano B, macabro. Se Lampião não conseguisse atingir diretamente o tenente Santinho, iria atingir o Portabela. Esse plano realmente é macabro, mas isso depois de todas as chances de liquidar Santinho, terminassem. Lampião manda três espiões, Luiz Pedro, Zé Sereno e Lavareda. Os três seguem para Jeremoabo, na Bahia, cidade onde mora o perverso tenente. Todos se instalam em uma pensão, com motivos variados. Um estava ali para tratar da saúde, o outro estava procurando uma casa para comprar, e o outro estava esperando os filhos chegarem do sul do Brasil. Eles não conversavam dentro da pensão. Era muito perigoso. Alguém poderia soltar uma palavra errada, e o plano teria que ser abortado. Só conversavam dentro do mato, sem ninguém por perto. Então começaram a seguir os passos do tenente Santinho. Este nunca andava sozinho. Sempre tinha uma meia dúzia de guarda-costas. O militar só era valente, rodeado de seguranças. Os espiões ficaram mais de 15 dias rondando a cidade como pessoas comuns. Mas era impossível ver o tenente Santinho sozinho em algum lugar. Até na sua casa tinha de seis a oito seguranças, o tempo inteiro, dia e noite. Luiz Pedro, Zé Sereno e Labareda chegaram à conclusão que a única maneira de pôr fim ao Santinho era em combate. Então os espiões retornam ao coito, passam o relatório ao Lampião, e este diz. Então, senhor, vamos ao plano B. Eu não queria fazer isso não, mas vou ter que fazer. Vão pegar o pai e a mãe dele. Vocês já sabem o que fazer. Vão executar o plano. Comecem os preparativos, que a onça vai beber água e a porca vai torcer o rabo. Agora não seriam espiões. Era um grupo de 40 cangaceiros. Tudo preparado. Lampião vai na frente e 40 cangaceiros atrás, armados até os dentes, seguem para a fazenda massacrar. A fazenda é invadida por todos os lados. Os empregados fogem, entrando no mato. Mas um é pego e amarrado do lado de fora da casa em um pé de pau. Lampião mete o pé na porta e aparece um velho esbravejando. Mas o que é isso? Quem são vocês? Se a retire das minhas terras, eu mando meu filho acabar com todos vocês. Saiam daqui, seus nojentos. Quem é o senhor e essa senhora é quem? Eu sou o pai do Tenente Santinho, o maior militar do sertão, que vai acabar com a raça de cangaceiro. E essa é minha mulher, mãe de Santinho. E agora chega de prosa. Pode ser retirada das minhas terras. E Lampião disse. Para começar, fale baixo. Você está conversando é com Lampião. Lavareira, manda amarrar os velhos. Depois do casal amarrado, Lampião mandou retirar tudo que tinha de valor na casa. Mandou encharcar o casalão com querosene e mandou tacar fogo. Dentro de pouco tempo, o casalão estava em chamas e se ouvia os gritos que vinham de dentro da casa. Os pais pagaram pelo pecado do filho. Dentro de pouco tempo, as vozes se calaram para sempre. O pai e a mãe do Tenente Ladislau Reis de Souza, o Tenente Santinho, estavam em brasas, junto do casalão destruído. A perca foi enorme, sentimental e material. Lampião mandou os moradores vizinhos, em sua maioria pobres sertanejos, a pegarem as 500 cabeças de gado, 120 bodes e cabras, porcos e sacos de arroz, sacos de peijão e de milho, galinhas, pato, até os cachorros era para levarem. Levarem o que quiserem. Quando o povo ficou sabendo que o saque estava liberado por Lampião, foi uma correria. Carregaram tudo em menos de meia hora. Lampião fez prisioneiro um empregado da fazenda, para que este desse o recado ao seu patrão, o Tenente Santinho. No bilhete feito por Lampião, entregue ao empregado, que depois repassaria ao Tenente Santinho, dizia assim, Um dia eu te mato, por causa que tu matou meu cabra queimado. Se fosse em combate, seria justo, mas tu foi covarde. Um dia tu não vai ter esse tanto de segurança, E aí eu te pego, e vou fazer o mesmo que tu fez a meu cabra. Escreve numa pedra, eu vou te pegar, e tu vai se ajuntar ao seu pai e a tua mãe, que eu mandei pros quinto dos infernos. Se você gostou da história, dê um joinha, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, grande abraço, e clique na próxima história. Por quê? Ha 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 ha! Porque eu fui!